São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2021, rodada 27. Hoje iremos fazer a disputa entre São Paulo e Corinthians, um clássico, um dos maiores clássicos do Brasil, né? E um dos maiores também aqui do estado de São Paulo. São Paulo e Corinthians, pacotinhos do primeiro tempo, pacotinhos do segundo tempo e bora para este vídeo que promete, hein? São Paulo e Corinthians, tá aqui o álbum capa dura, lacradinho ainda, hein? Olha eu ali, ó, tá vendo eu? Oi! Reflex do Brilhante ali, ó. Ah, moleque! O tripé e o Léo figurinheiro ali. Ah, moleque! Tô ali, ó. Bora para o vídeo? Então solta a vinheta e bora para o vídeo! Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Vídeo de hoje, então, disputa das figurinhas aí entre São Paulo e Corinthians. Jogo que acontece aí pela vigésima sétima rodada e o São Paulo joga em casa, no Murumbi, hein? Murumbi! Bora lá? Bora começar essa partida? Primeiro tempo, primeiro pacotinho. São Paulo e Corinthians. Bora para o jogo, então, hein? Bora para o jogo! Começando aí a partida, Rodrigo Dourado do Internacional No! Não vale! Bruno Lopes não tinha visto, o Breno Lopes não tinha visto as figurinhas do Breno Lopes. Breno Lopes, então, caindo ali. Mais uma aí, Sampaio Correia. Temos o Alisson, o Felipe, Jonathan e do Confiança aí, dois jogadores da Série B do Confiança. Por enquanto, zero para o São Paulo, zero para o Corinthians. É, moleque, São Paulo está bem no campeonato, hein? São Paulo está bem pra caramba. Deu uma reagida que é uma beleza. Vamos lá, então, para o segundo pacotinho aqui do meu tricolor, né? Eita, louco, eu vou torcer por... Eu falei que eu estou torcendo agora para o 15 de Jaú. Parei de torcer para o São Paulo, vou torcer para o 15 de Jaú. Vamos lá. Figurinha da Série B, por enquanto nenhuma brilhante, hein? Aqui, uma brilhante, só falar. Gabigol, mas não vale. Top 20, mas não valeria também, porque o Gabigol não vale nada aqui, né? A Rascaeta. Marcos Leonardo. Meu xará, meio xará, né? E o Igor Gomes. São Paulo, 1x0 em cima do Curica. São Paulo, meio deita aqui, hein? São Paulo, na disputa de figurinha, está bem pra caramba, hein? Só que não. Não, por enquanto está, né? Aqui, pelo menos, na disputa de figurinha. Bom, Bruno Henrique, aí, do Flamengo, do Top 20. Mais uma aqui, o André, do Top 20 também. Temos aqui o Adelan, do Red Bull Bragantino. E, Rodriguinho, e mais uma figurinha aqui pra acabar o primeiro tempo. Leandro Castan, daqui de Aú e Ricardo Graça. Então, acaba o primeiro tempo. São Paulo, 1x0 em cima do Corinthians. Cara, jogando em casa e metendo 1x0. Igor Gomes, nunca critiquei. Nunca critiquei. Bom, acabou o primeiro tempo. Nós vamos para o comercial do intervalo pra faturar, né? Vamos faturar? Vamos pro comercial do intervalo. Será que você vai fazer parte hoje do comercial do intervalo? Será? Vamos ver, então, né? Solta o comercial do intervalo, então. Oferecimento Editora Inova. A editora que vem pra inovar e revolucionar o mercado. Precisando cercar o seu terreno? Cercas e divisórias com alambrado. Canal Breno Figurinhas. O canal do meu amigo Breno. Confere lá e se inscreva. Papel higiênico rochedo. Esse não tem perigo de furar o dedo. Pedir mais esse comercial do intervalo, hein? Você faz parte do comercial do intervalo? Sabia que você pode fazer parte? Se você quiser fazer parte, é só ser membro do canal. Você sendo membro, pode ser qualquer tipo de membro, tá? Pode ser o parceiro, pode ser o família, pode ser qualquer um. Pode ser membro comum ali. Você ativando e sendo membro, é só ir lá no Instagram, me chamar. Léo, quero fazer parte do comercial do intervalo. Fala de mim lá. Chama no Instagram ou chama no Facebook e eu vou colocar você no próximo comercial do intervalo. Fechou? Bora pra mais uma aqui, ó. Mais um pacotinho. Vamos voltar pro segundo tempo de, por enquanto, São Paulo 1, Curica. Curica 0, hein? Curica 0. Tem brilhante, hein? Por enquanto saiu uma brilhante. Guerreiro aqui no top 20. Nossa, puxei aqui errado. Já puxei, veio uma do Juventude. Veio aqui, veio o escudo do Vascão. Próxima figurinha, Luiz Henrique do Fluminense. E Breno do Grêmio, 1 a 0, meu tricolor. Só uma brilhante por enquanto. Caramba, vem o brilhante. Chega. Chama a brilhante. Ó, veio. Tem duas aqui. Tem duas, né? Essa primeira já é top 20 que não vale. É o Fredão. Fredão da massa não vale. E aí vamos ver agora, Brusque, Série B. Temos agora, Vitinho, do Atlético Paranaense. Deixar brilhante por último, hein? Temos mais uma Série B. E a outra brilhante. Será que é o escudo de São Paulo? Não tem o escudo de São Paulo ainda. Ih, não, cara. Nossa, que da hora. Esse leão aqui. De quem será que é esse leão, mascote? Eu não sei. Não sei de quem que é esse leão. É um tigre, na verdade, né? Que leão, mano? Tô marcando. É um tigre. Não sei de quem é esse tigre. Cara. Vamos aí para o último pacotinho do segundo tempo que acaba o jogo. São Paulo já saiu uma figurinha. E, pasmem, pasmem, se o jogo acabar assim, o São Paulo vence, cara. Incrível! O São Paulo vence a partida por 1x0. É muito difícil de acontecer em qualquer tipo de modalidade o São Paulo meter 1x0 sobre alguém, né? Estamos aqui com o Japa. Um Japa que chama Chico. Cara, você conhece algum japonês? Mas você conhece algum japonês que chama Chico? Japonês que chama Chico? Não tem, cara. Francisco Yung-Song Kim. Esse é o nome do japonês. Ô, Chicão! Cara, não tem como. Chicão Yung-Song Kim. Ah, tá de brincadeira. Yung-Song Kim deve ser em chinês ou coreano. Coreano, né? Sei lá. Saiu aqui o Luan. Luan do Parmeira. Luan Garcia Teixeira. Mais uma. Cara, olha só. O cara tem um cabelo tão grande, cara, que não coube nem na foto. É o Celsinho. Celso Luiz Honorato Jr. 32 anos lá de Londrina. Ele joga no Londrina. Ô, Celso. Se alguém tiver vendo e conhece o Celso, dá um alô aí pra ele. Cara, o cara saiu na figurinha, nem cabe o cabelo dele aqui, ó. Caraca, hein? Top, hein? Opa, tem uma brilhante aqui embaixo. Então, vamos deixar por última a brilhante. Deixar o Celsinho aqui aparecendo. Luan do Grêmio. Saiu aqui agora. E se for do Corinthians o escudo, a gente perde o jogo. Mas se for do São Paulo, a gente mete Dole ou 1x0, hein? Ou 3x0. Vamos lá? É o escudo... Não, é o mascote do Vasco. E o São Paulo vence. Aleluia, cara. Aleluia. São Paulo vence. São Paulo vence, cara. 1x0, o Clássico contra o Corinthians. 1x0 pro São Paulo, em cima do Corinthians. Finalizamos mais uma partida do Campeonato Brasileiro, da nossa disputa de figurinhas. E se você quiser participar do Comercial do Intervalo, não esquece, hein? Seja membro e manda um salve lá no Instagram ou no Facebook pra pedir aí pra mim. Léo, bota eu lá no Comercial do Intervalo. Eu vou colocar aí, patrocinar você também, né? Você me patrocina, eu te patrocino falando aqui. E a gente se ajuda, é nóis. É isso. Beleza? Galera, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Fui!